Música Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garomba que cê tá com dó do toque Só grau, só corte, só grau, só corte As novinha da favela viu que o nosso bom de sorte Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garomba que cê tá com dó do toque Quero ver pegar, quero ver Mas fica fofa na garomba que cê tá com dó do toque Tô shailando de meia, tá pus na garomba mais doque Trau abaixo de XP e os bicutes como é que pode Tá surfando na ladeira de neutro lá lá da pote Baixado na risa e tromba, VT de frio, vento em chato Grau é arte, dá um quebrão forte, abraça é o dom do toque Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garomba que cê tá com dó do toque Só grau, só corte, só grau, só corte As novinha da favela viu que o nosso bom de sorte Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garomba que cê tá com dó do toque Quero ver pegar, quero ver Que é o Juninho Souza, esse moleque é o bicho Geral já tá sabendo que ele é o terror Que é o bicho, 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 que é o bicho Que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho Que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho Que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho